E assim fio, Deus vai preparando, vai multiplicando, vai fazendo, vai mexendo Vai esperando, fio, viu? E assim ó, ó, paneladinha de abrobra, abrobrinha Olha, dia especial hoje aqui em casa, um prazer recebendo meu print Tinha perdido até a localização da minha casa, mas ele tá aqui ó Fiz alô aí Alô meu patrão E aí especialmente fiz aquele caldo, ó o modelo, olha aí Não, 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 não Novidades, novidades Novidades Só é caldo de abóbora e pipoca, né? Maio, Dão, e aí, Raldão, tava com o que mesmo? Saudade? A saudade do caldo do Leandro de abóbora, novidade Opa, beleza, fuda Bora, rachar no caldinho Caldinho aí, ajeitado Ó, ainda tem, tem mais, ó, já tá radinha Chama Fiz pensando que era o que, Daniel? Então vamos Churrasco, né? Churrasco assim do nada Olha, churrasco, olha o churrasquinho aí, como é que é, ó Amarelo, ó Já foi chorar que era pior Donelzinho aí, moleque do chão, Donel Especial hoje aí, mais divina aqui E aí, princesa Vai dar tchau aí pra recó Assim Tá tímida, hein? Oxi Doida, hein? Vai, colega Agora me quebrou, velho Não quero, me vergonha Se eu ver os catrela, tá bom Vamos, moitinho Vem cá, coquinha Ó, aqui, Nananjo Ó, aqui, de coisinha mais pitocada Olha, ela piscando pro papai Gostou da priminha? Gostou? Quem gostou dela também Você sabe o nome dela? Fala o nome dela, pão A Letícia pega ela Ana Júlia Viu, viu, Raio? A Letícia pega ela E ela põe ela no cunhude, rapaz Põe ela, Letícia Gente, eu não acredito, não Nós vem no Leandro Aí, abóbora e caldo Isso ainda não é novidade, não Mas vem cá, tio Traz essa menininha aqui Olha lá, o macacãozinho dela Desenhado pipoca Pipoquinha É pipoca, papai É pipoca Ela tava de melancinha Essa semana E aí, papai? Agora eu vi o olhinho Seu direito Coisa linda A foto Isso, vamos lá Depois o meu amor quer ver você Não, tipo, na foto, tá bom? Você disse que ela tava de saco Cheio com tanta foto Olha, não Mas ela pegou Agora é como? Peraí, dá mais um grichinho aí Pra ficar filmado ali Vai É porque ela fez fofô Ela não gosta A gente não fez Só perdoa o dedo É que eu tô sabe É que é Beleza Vai dar lá Vai dar lá Vai dar o joinha Vai lá E o camarada Vai dar lá Vai dar lá